Em Goiás ainda não existe uma regulamentação sobre o uso de sacolas plásticas. Segundo o presidente da Associação Goiana dos Supermercados, Gilberto Soares, um supermercado de médio porte gastaria hoje de 50 a 80 mil reais por mês para fornecer as sacolinhas aos clientes. A restrição do uso do material pode ser uma opção de economia, além de diminuir a poluição com o descarte regular do material no meio ambiente. Aquelas caixas de papelão nós já não dispensamos para o lixo mais. São todas repassadas para os clientes que acham bom levar aquela caixa para acomodar seus produtos, principalmente para quem está indo para a chácara, uma fazenda, ou mesmo para levar em casa ou na garupa de uma moto ou de uma bicicleta, favorece bastante. E nós temos verificado vários consumidores já trazendo as suas sacolas retornáveis de casa, já preocupados, já conscientes com essa questão ambiental. Uma boa parte das sacolinhas que vai parar na natureza vem de lojas, feiras, mercados e supermercados. Cada cliente poderia fazer sua parte levando as sacolas reutilizáveis, confeccionadas com material resistente e não poluente, que suportem o acondicionamento e transporte de mercadorias em geral. Mas o que se vê são os carrinhos saindo cheios de sacolinhas embalando as compras. E infelizmente uma grande parte vai parar na natureza, nos rios e oceanos. Desde os anos 90 as sacolinhas já eram vendidas na Europa, então você pagava por elas. Não tem esse brinde nefasto. E aí assim, a gente é para se educar de novo, nós temos que nos educar. A cidade inteligente, a nova cidade, ela é uma cidade que tem uma inteligência ambiental, que é essa inteligência que pensa tudo ambientalmente, que desenha a cidade ambientalmente. Em Brasília, uma lei distrital que entrou em vigor esta semana proíbe o uso das sacolas plásticas. Os estabelecimentos só estão autorizados a oferecer sacolas feitas com material biodegradável ou biocompostável, que demoram menos tempo para se decompor. A preocupação com o descarte inadequado das sacolinhas aumentou ainda mais desde 2020, uma vez que a pandemia impulsionou o uso das embalagens plásticas. O número passou de 17 milhões de toneladas em 2019 para mais de 25 milhões de toneladas no ano passado em todo o Brasil, um aumento de 46%. O ambientalista lembra que todo o plástico produzido no planeta volta ao meio ambiente. E a situação é tão preocupante a ponto de já terem sido detectados microplásticos nos peixes que consumimos. O caminho é a reeducação, adotar novos hábitos. Ele sugere até a volta dos vidros. O vidro é feito de areia, a poluição que traz de contaminação pelo vidro é muito pequena. Amarildo admite que usa muito as sacolinhas do supermercado. Mas toparia mudar de hábitos para colaborar com o meio ambiente. O benefício da humanidade, né? Futura, né? Que vem, né? É uma questão de hábito, né? É uma questão de hábito. Brasileiro é custoso. A Lourdes até traz uma sacola de nylon com rodinhas para carregar as compras. Mas as sacolinhas continuam indo junto. Se tiver outra oportunidade de levar sem ser nela, eu concordo. E olha só que surpresa boa. Entre tantos ali, encontramos a Selma com uma sacola reutilizável. Zero sacolinhas. Um bom hábito que aprendeu com a filha. Usava muito, pegava muita sacolinha, acumulava em casa. Hoje eu não tenho. Tchau.